As atividades escolares começaram em abril de 1955, com apenas 36 alunos da primeira série do ensino ginasial, hoje fundamental. Ao longo dos anos, continuou as adequações e, por fim, acabou se especializando em preparar estudantes para o vestibular. E os resultados foram aparecendo. O colégio possui parceria com a Faculdade Unopar, com cursos de graduação e pós-a-distância. Além disso, conta com um projeto social, onde prepara jovens de escolas públicas para o mercado de trabalho. Promover a educação de qualidade é a grande missão do colégio, que é referência em todo o Estado. A homenagem foi uma grata surpresa. Nós estamos passando um período que se fala muito em tempos líquidos, que tudo vai, tudo passa rapidamente. E a gente está homenageando uma instituição sólida, que não tem nada a ver com líquido. É muito sólida, construída com muito trabalho e muita dedicação. O Colégio Murialdo possui mais de 900 alunos, sem contar os estudantes da faculdade e do centro de aprendizagem. São 20 funcionários e o total de professores chega a 129. A sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá foi para reencontrar os amigos e celebrar os 60 anos da instituição. Dez personalidades que fizeram parte de toda essa história receberam homenagem do Parlamento. Muitas vezes nós realizamos muitas coisas e não nos damos conta da dimensão que isso tem na vida das pessoas. Eu acho que uma escola tem essa função de transformar a vida pessoal de uma maneira que nenhuma outra instituição faz. Então nós semeamos, semeamos muito no campo da pessoa, no campo da educação e muitos frutos foram alcançados. Eu acho que para mim esse é o maior tesouro que nós temos. A cerimônia foi bastante prestigiada e contou com a presença de várias autoridades da região. Uma instituição que prepara com qualidade um comportamento extraordinário, um colégio que acho que quem conhece tem orgulho. Por isso hoje o Parlamento de Santa Catarina está prestando essa homenagem aqui em Araranguá, para que nós possamos reconhecer a importância dessa instituição e o que ela já fez e o que ela já preparou. É um resgate da história de tudo aquilo que o colégio viveu e vive aqui no município de Araranguá, como referência no sul do estado de Santa Catarina, capacitando, qualificando, levando conhecimento para as pessoas, para o desenvolvimento da nossa região e do nosso estado de Santa Catarina. O proponente da sessão solene foi o deputado José Milton Schaefer, do PP. O parlamentar destacou o trabalho diferenciado realizado pela instituição. É muito difícil hoje, no mundo atual, encontrar uma instituição com 60 anos, construindo a cada vez, a cada ano, uma nova página da sua história. E quando se trata de uma escola, de um colégio, isso se confunde também com a vida da sociedade. Ali estão os filhos, estão os pais, hoje já são pais, a passar dos seus filhos. Então a história acaba se confundindo. Por isso a importância dessa homenagem, por isso a importância da Assembleia Legislativa está aqui fazendo essa sessão solene, na busca do reconhecimento de tantas pessoas que contribuíram na construção da história do Colégio Murialdo.